Minuto Iscaque, Coimbra Business School. Entrar no ensino superior é bom. Entrar no Iscaque é bom demais. Bom dia! Muito bom dia! Vamos falar mais uma vez, até porque termina no próximo dia 11, amanhã, as candidaturas para o mestrado Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão da Gestão do MARS. Marketing e Negócios Internacionais. Mais informações em iscaque.pt Minuto Iscaque, Coimbra Business School. Estão abertas as candidaturas para a pós-graduação em Criminologia. O presente curso é o único em funcionamento na cidade de Coimbra e pugna por se diferenciar do restaurante dos cursos de pós-graduação em Criminologia pelo facto de se munir de profissionais que trabalham não só em termos académicos com as unidades curriculares que o informam, mas contacto com o fenômeno criminal nas funções que exercem diariamente. Esta pós-graduação primará por fornecer aos seus auditores uma visão integrada da Criminologia, das ciências jurídicas ou criminais e áreas que lhes estão geneticamente conexas para que aqueles possam compreender melhor o fenómeno criminal e as suas tendências de prevenção e repressão na sociedade que lhes é cotidiana. Minuto Iscaque, Coimbra Business School. Pós-graduação em transportes e gestão logística, transportar soluções de sucesso logístico. O início está previsto para o mês de janeiro. Esta formação pós-graduada é dirigida às necessidades dos profissionais que exerçam funções no hábito da gestão logística, da distribuição e do planeamento de transportes ao nível dos mudais rodoviários, aéreo, ferroviário e marítimo. Alcançar metas de sucesso ao propósito comum de todo o tecido empresarial, a pertinência da globalização dos mercados e crescente desenvolvimento dos negócios internacionais vem reforçar a importância racional logístico desta pós-graduação. Mais informações em iscaque.pt Coimbra Business School, Iscaque, a Escola de Negócios de Coimbra. Candidaturas aos mestrados e pós-graduações abertas. Novos mestrados em análise de dados e sistemas de apoio à decisão. Gestão do mar, marketing e negócios internacionais. Novas pós-graduações das áreas de gestão e administração, direito e contabilidade, auditoria e fiscalidade. Desenvolva as suas competências. Faça diferença no mercado de trabalho. Apostando na mais conceituada escola na área de gestão, onde a componente prática é claramente uma mais-valia. Mais informações em www.iscaque.pt ou no facebook.iscaque.pt Coimbra Business School, Iscaque. Escola de Negócios de Coimbra. No B6.2, Regional do Centro.